Desde criança gera barra pesada Eu apanhava pro Mike uma amizade formada O tempo passa e meu parça rapanha pra uma gangue então Pra vacilão não tem perdão com essa gangue Vamos dominar o Japão Sou o capitão da primeira divisão da toma Cê sabe, aquele que porta um instinto selvagem Por isso eles temem o que isso que paja Amarro o cabelo e parto pra cima Você fica em choque porque é covarde E se mexer com minha gangue Moleque se apanha pois eu juro não tem verdade Vocês tão em grupo, encurrala o cara E ainda tem coragem de pegar uma arma Se fosse contra mim tá tudo bem Mas contra o amigo meu eu pedi pra tomar porrada Toma na cara seus fracos Sinúteis perceberam que comigo não tem chance E se encostar no meu amigo de novo Vocês vão se ver com toda minha gangue Faço de tudo pro bem da tomada Sendo que saco pode ser perigo Ele infiltrou dentro da nossa gangue Mas também tô no território inimigo Deixei ele comigo Consigo carregar o farde sozinho Manipulando o amigo inimigo Mesmo que eu sofra uma luta Ninguém tira o meu sorriso Entrei em Valhalla pra proteger Tome o perigo cês não enxergaram Em prova da minha lealdade Pode deixar que eu espanquei esse otário E no dia de hell de sangue Colocarei o meu plano em ação Vão ver inimigos por todas as partes Jogados milhados no chão Soco, soco, soco Toma, toma Sabe que eu vim da poma Mesmo ferido derruba inimigos No fim é você que vai entrar em coma Você sabe quem eu sou Trazendo todo o terror Uma selvagem da gangue O atacho a banj Quê ou? Então vé Vem me enfrentar Se mexer com a minha gangue Eu vou te quebrar Ou em? Então Ok Pode vim Não me importa o quanto cêsseis Eu não paro pra agir Quê ou? Então vé Vem me enfrentar Se mexer com a minha gangue Eu vou te quebrar Ou em? Então Ok Pode vim Não me importa o quanto cêsseis Eu não paro pra agir Acabo com o inimigo Amarra meu cabelo Vocês tão logo 50 Mas quem quer venha primeiro Mesmo que estando ferido Sabe que cês tão fudidos Só com uma barra de ferro Todos cês tão com medo Entrei nessa vó rala Só pra acabar conquistar Quem to descer dessa porra E saia de perto do maquia Eu permaneço de pé Mesmo perdendo tanto sangue Batalhando contra mim Sabe que você não tem chance Caso doura Você me conhece Desde quando eu era criança Então juntos amo Esmacar a tua mãe Te ajudarei com a sua vingança Pra provar minha lealdade A vó rala Quebra a cara do melhor amigo Já nasci pronto pra essa batalha Mas deixa o Gizaki comigo Não se meta Pois tenho quem completa minha missão Essa facada Relaxa Ela só pegou de raspão Baste pelos obstáculos 50 derrubados Jack mate Gizaki agora que eu te arregaço Droga Eu sinto que já é tarde demais Merda Eu não tenho como mais sobreviver Mas preciso fazer mais Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer Mike Não acredito que você fez tudo isso aqui por mim Tá tudo bem meu amigo? Relaxa E você não precisa se perder aqui Tá que mista Te peço um favor Por será logo agora que eu irei partir Proteja todos e a tua mãe Cuide do Mike por mim Yeah Oh Então vé Oh Ei Me enfrenta Se mexer com a minha gun Eu vou te quebrar Oh Ei Então Ok Pode vir Não me importa o quanto Se seja Eu não paro pra agir Yeah Oh Então vé Oh Ei Me enfrenta Se mexer com a minha gun Eu vou te quebrar Oh Ei Então Ok Pode vir Não me importam quantos que tem Eu não paro pra agir Meu cinco dedos Sou seu pesadelo Trazendo seu medo Com falta da terra Um toque Com minha mão Até composição Sua morte Seu final Por que que Só tomou Eu vou te quebrar Obrigado.